Este vídeo vamos falar sobre um conjunto de atualizações para o ano de 2022. Antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certeforma Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Vamos começar pela primeira atualização e que se prende com o salário mínimo nacional. Para o ano de 2022, o Decreto-Lei nº 109-B-2021, de 7 de dezembro, aprova a atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida e cria uma medida excepcional de compensação. Para fazer uma pesquisa no Google, basta colocar este mesmo Decreto-Lei nº 109-B-2021 e assim ter acesso ao Diário da República, onde pode aceder a este mesmo decreto e ter a informação completa. Aliás, todas as informações que eu agora vou mostrar são com base nos decretos que foram vindo a ser aprovados, especialmente em dezembro, para vigorar agora a partir do dia 1 de janeiro. O salário mínimo nacional para o ano de 2022 passará para 705 euros. E este valor da retribuição mínima mensal garantida, conforme estabelece a norma, vai entrar em vigor ou produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022. A norma estabelece também um conjunto de medidas de apoio de compensação às empresas e que pode ser analisado aqui neste mesmo decreto, especialmente nos artigos 4º e 5º do mesmo decreto-lei. Outra das novidades que nós temos para o ano de 2022 são as tabelas de IRS, as tabelas de retenção na fonte, mas para os rendimentos do trabalho dependente e das pensões e para já no continente, no território do continente. Trata-se do despacho número 11.943 A barra 2021. Também bastará copiar ou escrever despacho número 11.943 A barra 2021 na pesquisa, no motor de pesquisa, e assim aceder ao documento das novas tabelas de retenção na fonte aplicadas aos rendimentos do trabalho dependente, que vão vigorar já a partir de 1 de janeiro do ano de 2022. Algumas novidades. Estas tabelas estão organizadas na tabela número 1, que se destina ao trabalho dependente e para o não casado, ou seja, aquele que é solteiro, é viúvo, é divorciado, é não casado, e na base da sua remuneração mensal, as entidades patronais têm de aplicar uma retenção em sede de IRS, o desconto de IRS que nós vemos no nosso recibo de vencimento. E é com base nestas tabelas que as entidades patronais aplicam mensalmente a respectiva taxa de retenção na fonte. Se o sujeito for não casado e se ganhar, se tiver uma remuneração mensal até 710 euros, não vai haver qualquer retenção na fonte de IRS. Não vai fazer descontos de IRS. Fará o desconto da Segurança Social de 11% por sua própria parte. Depois a empresa terá 23,75% da sua mesma parte, da parte da empresa. Se, por exemplo, um sujeito tiver uma remuneração mensal, vamos imaginar, de 730 euros, 730 euros, e tiver zero dependentes a seu cargo, nós vamos sempre fixar naquela linha que imediatamente ultrapassa o valor. O meu valor referido foi 730 euros brutos ou ilíquidos de remuneração mensal. Então, a linha que imediatamente ultrapassa os 730 euros é de 740. Não podemos estar a fixar 720, porque 730 é superior, paramos na linha imediatamente a seguir, 740. O que, para zero dependentes, corresponde a uma taxa de 4,5%. Ou seja, o desconto daquele mesmo trabalhador será feito na base de, vamos aqui buscar a calculadora, de 730 euros vezes os 4,5%, o que dá 32,85 euros. Deverá ser feito um arredondamento para o euro inferior, ou seja, vai fazer um desconto de 32 euros de IRS, a título de IRS. Se tivesse um dependente, a taxa seria de 0,6%. Se tivesse dois dependentes, não haveria retenção na fonte. Isto é, as taxas aplicadas ao não casado correspondem à tabela número 1. Quando estamos perante casados, mas único titular, casado, único titular, e o que é que é casado, único titular? É uma pessoa que é casada ou em união de facto, união de facto, ou casado, único titular. O que é que significa? Bom, é fácil ver, porque há sempre aqui o texto do despacho, aqui esta parte inicial, que nos explica a aplicação destas mesmas taxas, e explica o que é que se considera como sendo único titular. Recorrendo aqui ao número 4, diz-nos que, nas situações de sujeitos passivos casados ou unidos de facto, em que um dos conges ou unidos de facto, ao firar rendimentos da categoria A, que é o trabalho dependente, ou da categoria H, que são as pensões, as tabelas de retenção casado, único titular, só são aplicáveis quando o outro conge, ou unido de facto, não alfira quaisquer rendimentos englobáveis, ou, alfindo-os, ambos os titulares, o rendimento de um deles, seja igual ou superior a 95% do rendimento englobado. É na base deste número 4 aqui que nós verificamos o que é que significa único titular. Por exemplo, se duas pessoas casadas, um oferece rendimentos, o outro não oferece qualquer rendimento, trata-se de casado único titular, não oferece rendimentos do trabalho dependente, ou de pensões, trata-se de casado único titular. E aqui começa a fazer descontos a partir de 740 euros brutos, com zero dependentes. Por exemplo, um sujeito que tenha uma remuneração mensal de 900 euros e seja casado único titular, para 900 euros, nós vamos nos fixar até 974. Porque 900 euros ultrapassa 886. E considerando, por exemplo, que tem um dependente a seu cargo, a taxa de retenção na fonte seria de 4.6% aplicável aos tais 900 euros. Ou seja, 900 euros vezes 4.6 daria 41 euros de retenção na fonte. Eu disse que é feito um arredondamento para o euro inferior. 41.4 ficará 41 euros certinhos de retenção de IRS. O desconto de IRS. Estas taxas, elas vão variando à medida que o rendimento vai aumentando. As taxas também vão aumentando. Sendo que também será em função do número de dependentes. A taxa mais alta, por exemplo, nesta tabela é de 40.3% de retenção na fonte quando o rendimento à remuneração mensal seja superior a 28.309 euros. 40.3 A tabela número 3 é a tabela que se aplica ao trabalho dependente, que no IRS chamam-se rendimentos da categoria A para quem é casado ou em união de facto e são dois titulares. Vamos imaginar que temos dois, portanto, um casal casados ou em união de facto em que ambos oferem rendimentos do trabalho dependente. São dois titulares. E aqui começa a fazer retenção em sede de IRS logo a partir de portanto com 720 euros de remuneração mensal a 1.8. Por exemplo, se um indivíduo tiver uma remuneração mensal de 715 euros 715 euros e tem zero dependentes e é casado dois titulares, nós não podemos aplicar aqui esta primeira linha porque 715 ultrapassa 710. Temos de ir pela linha que imediatamente ultrapassa os 715 que são os 720 e é esta linha que vamos fixar e aqueles 715 ficam sujeitos a 1.8% de taxa de retenção na fonte se tiver zero dependentes 1.7 se tiver um dependente para 2 dependentes já será de 0% e a partir daí até 5 ou mais dependentes porque é o limite aqui destas tabelas a taxa máxima aqui será de 43.8% para quem tiver uma remuneração mensal bruta ou ilíquida superior a 25.276 ou a partir de 25 276 porque já sabemos que trata-se a linha imediatamente a seguir que vamos ter de utilizar estas são as três tabelas para o trabalho dependente quando o trabalhador não tem deficiência porque quando nós estamos perante trabalhadores com deficiências e aqui as deficiências mais uma vez nós temos que ler aqui o despacho isto é um texto que se vai repetindo todos os anos aqui neste espaço o nível das deficiências a 60% de incapacidade permanente igual ou superior a 60% a este nível de deficiências nós para o trabalhador nós então teremos de utilizar a tabela 4 quando estamos perante um trabalhador com um grau de deficiência igual ou superior a 60% incapacidade permanente e sendo não casado aqui nota-se claro que só começa a fazer retenção na fonte a partir de valores mais altos do que aqueles que não têm esse grau essa porcentagem de deficiência por exemplo uma pessoa que seja trabalhadora dependente numa entidade patronal não casado e com um grau de eficiência que a lei determina e que eu já referi e que tenha um vencimento uma remuneração mensal por exemplo de 900 euros com zero dependentes até 1310 não há retenção de IRS logo os 900 euros não farão retenção de IRS a partir de 1310 e até 1414 é feita uma retenção de 1.2% para zero dependentes e assim por aqui fora a taxa máxima aqui é de 37% de retenção na fonte para superior a 12.535 da mesma forma que nós tínhamos a tabela não casado temos não casado para deficiente a tabela 4 pois temos casado único titular deficiente a tabela 5 e as respectivas taxas atuais para 2022 e a tabela número 6 o trabalho dependente para os casados dois titulares em que aquele à qual a entidade patronal está a aplicar a taxa de retenção de IRS tem o grau de eficiência que eu já referi a partir desta tabela número 6 temos a tabela número 7 mas já para pensões os pensionistas que têm rendimentos da categoria H do IRS e aqui temos a remuneração mensal em euros e líquida ou bruta para casado dois titulares ou não casado e para casado único titular estas tabelas estão um pouco diferentes das tabelas anteriores porque quando se trata de pensões obviamente já não são tidos em conta a questão dos dependentes uma pensão por exemplo de 700 euros para não casado dois titulares ou para casado único titular não faz retenção em sede IRS IRS mas depois de 710 para 740 já vamos ter aqui 4% ou 0.9 para casado único titular e por aqui fora sendo que a taxa máxima para a partir de 8704 já passa para os 39.8% por exemplo uma pessoa que tem uma pensão de 8800 euros sendo superior a 8704 faz uma retenção mensal de 38.8% portanto as taxas vão aumentando à medida que os rendimentos vão aumentando a tabela número 8 é considerada para os pensionistas mas que sejam titulares deficientes e portanto aqui também verificamos que começa a fazer retenção na fonte a partir de 1414 e até 1610 1.0 1.8% casado único titular por exemplo aqui nesta linha não faz retenção na fonte e por aqui fora até chegar a uma taxa de 24.4% finalmente temos a tabela número 9 como sempre que é a tabela dos rendimentos de pensões para os titulares deficientes das forças armadas estas são as tabelas que nós utilizamos para o território do continente esperamos pelas tabelas para os Açores e para a Madeira quando estiverem aprovadas vamos ter que as aplicar outra novidade portanto já falei das tabelas do salário mínimo nacional de 705 euros agora vamos falar do indexante dos apoios sociais o que é o indexante dos apoios sociais o indexante dos apoios sociais como o próprio nome indica é um indexante de apoios sociais o denominado IAS IAS significa indexante dos apoios sociais em 2022 será de 443 euros ponto 20 anteriormente em 2021 era de 438 ponto 81 e portanto a portaria 294 2021 de 13 de dezembro atualizou o IAS e o indexante passa a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2022 443 ponto 20 este valor ele tem várias consequências ao nível do cálculo de prestações sociais não só também no código contributivo da segurança social nós encontramos várias referências ao indexante dos apoios sociais e portanto a partir de agora sempre que haja uma referência ao indexante dos apoios sociais nós vamos sempre considerar 443 ponto 20 que é o valor que foi objeto de atualização ou seja o valor do IAS para o ano 2022 é de 443 ponto 20 e produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2022 por exemplo um dos efeitos que este aumento produz será no subsídio de desemprego ele produz efeitos a vários níveis ou seja com o aumento do IAS as prestações sociais que são indexadas ao indexante dos apoios sociais como por exemplo as pensões o subsídio mínimo e social de desemprego o rendimento social de inserção denominada RSI tem um aumento por exemplo ao nível do subsídio de desemprego nas situações em que as remunerações que serviram de base ao cálculo do subsídio de desemprego correspondam pelo menos ao valor da remuneração mínima mensal garantida o montante mensal do subsídio de desemprego é majorado de forma a atingir o valor mínimo correspondente a 1.15 o indexante dos apoios sociais lá está uma referência uma indexação ao indexante dos apoios sociais e tendo por base ou tendo em conta que o IAS em 2022 é de 443.20 logo o valor mínimo do subsídio de desemprego passará a ser de 509.68 em 2022 esta é uma das consequências do aumento do indexante dos apoios sociais mas não é única há muitas consequências por exemplo no código da segurança social ou no denominado código dos regimes contributivos do sistema previdencial de segurança social ao longo desta lei são feitas várias vezes referências ao indexante dos apoios sociais por exemplo quando estamos a falar da isenção de contribuições de segurança social por parte dos trabalhadores independentes que é o artigo 157 deste mesmo código o artigo 157 do código contributivo diz-nos que os trabalhadores independentes estão isentos da obrigação de contribuir ou seja de fazerem descontos para a segurança social quando eles vão ao encontro de uma série de requisitos nomeadamente estarem a descontar através de uma entidade patronal o exercício da atividade independente e a outra atividade que é uma atividade como trabalhador dependente sejam prestados a entidades empregadoras distintas e que não tenham entre si uma relação domínio ou de grupo e lá está aqui uma referência ao indexante o valor da remuneração mensal média considerada para o outro regime de proteção social seja igual ou superior a uma vez o indexante dos apoios sociais sendo que relativamente ao rendimento relevante médio apurado trimestral ou anualmente consoante os casos de montante inferior a quatro vezes o valor do IAS quando acumula em atividade independente com atividade profissional por conta de outrem ora isto mais uma vez altera as contas porque a partir de agora temos que considerar sempre o novo indexante dos apoios sociais que é de 443 euros ponto 20 outra novidade para o ano de 2022 é a portaria 307 2021 que estabelece a idade normal de acesso à pensão de velhice mas aqui já para 2023 de acordo com esta portaria lendo a nova aqui a idade a idade normal de acesso à pensão para de velhice do regime geral de segurança social em 2023 nos termos do disposto número 3 do artigo 20 do decreto lei 187 2007 10 de maio na sua redação atual é de 66 anos e 4 meses portanto foi uma portaria que sai ou que saiu no dia 17 de dezembro e que atualizou a pensão de velhice ou a idade normal de acesso à pensão de velhice ficam então assim algumas das novidades que vão começar a partir do ano de 2022 salário nacional index antigos apoios sociais novas tabelas de retenção de IRS muito obrigado por ter visualizado este vídeo até uma próxima oportunidade até breve